És da cor do sol, trazes na bela a luz e a calma da manhã Nas mãos as flores e no cheiro a hortelã O público incrível reagiu não só às canções, mas também aos outros artistas. Sempre que eu mencionava ao Rui ou o António Zambujo, um aplauso enorme, a forma como receberam os meus músicos e como aplaudiram os meus músicos também é incrível, foi muito, muito, muito acolhedor. Foi uma energia muito especial que se vê aqui hoje e dificilmente me vou esquecer desta noite.